Este caminhão, carregado com vísceras de frango, tombou nesta curva, no quilômetro 20 da PR-493, já na altura da comunidade de Ipiranga, em Itapejara do Oeste. No caminhão estava apenas o condutor. Duas equipes do SAMU foram acionadas, assim como o corpo de bombeiros, que fez a retirada do motorista que ficou preso ao painel do veículo. Foi acionado pelo SAMU aqui por um capotamento de um veículo caminhão, estava fora da rodovia aqui, já disse que o motorista estava preso nas ferragens. Chegamos no local, constatamos o veículo preso, o motorista preso nas ferragens ali, com as pernas presas, inconsciente, um local difícil de acesso ali, mas com o aparelho desencarcerador ali, conseguimos liberar ele e entregamos ele para o SAMU ali para cuidar dos médicos. Grande parte da carga ficou esparramada pela lavoura. O socorro foi ainda mais difícil por conta do material que ficou no local. Ficou complicado, muito liso, né? E o motorista inconsciente, não conseguimos identificar o nome dele ainda, né? Mas estava em um local de difícil acesso, mas deu certo ali, conseguimos retirar ele das ferragens ali. Ele está encaminhado para o hospital, está inconsciente, mas está respirando e vamos aguardar os cuidados médicos aí. O motorista do caminhão segue desacordado mesmo durante o salvamento. Sargento Márcio do Corpo de Bombeiros explica toda a dinâmica e dificuldade para socorrer o motorista, que estava desacordado durante todo o momento do acidente. Aliás, ele segue sendo atendido pelas equipes do SAMU para ser encaminhado ao hospital. Foi uma pancada na cabeça ali, ele segue inconsciente. Ele está dentro da ambulância do SAMU, ele está inconsciente, mas está respirando, está respirando. Exploriações pelo corpo? Mais na face, mais na face e a região da cabeça ali. O mais, ele não tem muito ferimento não. As pernas ficaram presas, mas não tinha sinal de fratura. Ela ficou presa apenas pelo painel do caminhão ali, né? Que é um veículo pesado, né? O motorista, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o hospital São Lucas em estado grave. Ele foi entubado ainda no local. Uma manhã movimentada para equipes de socorro que se dividiram ao longo do caminho para atender aos chamados.